SEGA SEGA These are all the weapons I could find. What the heck are they doing here? Incoming! Reload! Reload! What the heck are these things? This ray leads to the elevator hall. Let go of me! Rick, shake your gun! Out of my way! I can't believe this. What the heck is happening on the surface? I think the door on the right leads to the elevator. The Never seen anything like it. It's a PVA. Developed by AMS. Come to me. Half splits up a head. We have to pick up half. Are you sure you want a head down? Get off me! Does this have anything to do with the incident three years ago? Jake, behind you! Feels like they're specifically hunting us down. Let's go. Bem, eu não posso falar sobre isso. O que está acontecendo? Não foram tantas dessas coisas na última vez. Olha só. Isso é necessário. Oh, so muita destruição. Oh, so muita destruição. O elevador está justo por esta porta. Devemos encontrar outro caminho. O que? O que? Diferente! Diferente! Que! O que? O que? O que? Mas... é muito pior esta vez! Está chegando! Eu acho que sim! Eu acho que sim! Eu acho que sim! Isso não pode acontecer! Ele é muito forte! Eu acho que sim! Aqui! O que você acha que você está indo? Peraí-o que você está indo! Certo! 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 Eu acho que você está indo! ...feiro de camadas. This is exactly how it happened three years ago. The battle is starting again. You shouldn't be having this much trouble. I can't believe it.